E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Playstation! Bora pro resumo da semana, todos os links na descrição do vídeo. É pra gravar? Um jogão grátis que teve essa semana pela Epic Games, New Complete Edition. Bacana! Bora pro próximo? É claro! Fatality de prêmio Mortal Kombat 11, hein? Apareceu o ganhador do último sorteio, que é a TV QLED. 55 polegadas 4K, bacana pela Waterplay. Bora pro próximo? Ai delícia! Final de semana com um jogão gratuito, hein? Call of Duty Vanguard, né? Tá disponível a beta aberta, beleza? Bora pro próximo? Uhuuu! Destiny 2, localização de todas as inclinações Atlas. Bora pro próximo? Pro próximo? Que merda! Será que é só eu que bebo? Atualização do Playstation 4, versão 9.0. Você consegue ver os troféus separados de cada geração que você jogou, né? Se está alugado com a mesma conta, desde o Playstation 3, 4 e 5. Bora pro próximo? Uou, meu Deus! Ha, que beleza! Duas novas promoções na Playstation Store, né? Overwatch e desconto em dobro, hein? Muito bacana! É isso aí, pessoal! Se você gostou do resumo da semana, dá um joinha, compartilha e se inscreve no canal! É nóis lá na Playstation! De todo o povo brasileiro! Eu acho que, segundo oselho, de mino finalização do developed new year de internet com os centrais do normal Juntos realmente são super